Boa tarde, o nome da minha música é Brusa do Sol Neste domingo o verão vai rachar Eu vou de brusa do sol Nanananananana Meu sol amarelo Iluminando com seu raio Deus brilhante Nanananananana Neste domingo o sol vai brilhar Vou vestir a minha brusa do sol Meu sol amarelo Que ilumina todos Nanananananana Brusa amarela Minha cor amarelo Sol amarelo Sol amarelo Sol amarelo Sol amarelo Da minha sombra Amarela Iluminando Iluminando A terra toda Sta da Tua da da Bolo Sol amarelo Paul Não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro, não tem mais dinheiro.